Oi! Pessoal, vamos dar um anúncio muito importante para vocês, que é sobre o coronavírus, COD-19. COD-19. Onde ele surgiu em 2019, ele nasceu na China e ninguém sabe como é que pode matar ele. Ele é um vírus, onde ele já matou várias pessoas no mundo. E para vocês se prevenir da doença, usem máscara na sua, na sua, em alguma coisa e álcool gel. Sempre tem que ter algum copinho, alguma coisa com álcool gel, sempre. Então na bolsa, na mochila, em qualquer lugar. E gente, assim, sempre fique em casa. Onde as escolas pararam, não vá em cinema, não vá em festas. Fique em casa, gente, para se proteger. É esse o vídeo, espero que vocês tenham tomado todos os cuidados para o nosso mundo voltar ao normal. Tchau! Tchau!